Fala gurizada, começando mais um vídeozão pro canal Voltamos, novamente ativa aí Trazer um pouquinho de show pra vocês aí nesse final de ano Que tá muita bagunça, muita briga, muito ódio rolando aí pelo Brasilzão Vamos trazer um entretenimento bacana pra vocês aqui, automotiva Vamos trazer esse vídeozão top pra vocês agora Da nossa golfeira GTI, estreando na pista, estreando nos comparativos A gente nunca tinha gravado vídeo de acelero com esse carro Esse carro aqui, eu peguei ele, teve vários probleminhas que a gente veio ajeitando Inclusive ele tá com um problema, que eu até tava explicando pro Igor O BOzinho que ele tá, que a gente vai ter que levar esse carro pro Dino pra resolver esse BOzinho Mas tá dando pra andar do jeito que tá aí, tá de boa, não vai quebrar nem nada, entendeu? Mas assim, ele tem muita coisa ainda pra evoluir, né? Acertando esse negocinho que teve pra acertar aí Que vocês vão saber o que que é no vídeo do dinamômetro Quando a gente levar pro dinamômetro, aí vocês vão saber o que que era o problema do carro E qual que é o BOzinho que a gente vai resolver Resolvendo isso aí, eu tenho certeza que esse carro vai andar Acho que uns 30% a mais do que ele tá andando agora Eu chuto isso Bom, aqui temos uma baratinha, gurizada O famoso Ford Car, o famoso baratinha 1.6, motor Zetec Rocan Carro que tem uniship, intake Tem coletor de escape 4 e 1 É 4 e 1? 4 e 2 e 1 4 e 1 Coletor 4 e 1 Tem comando maior do cabeçote pra dar uma pegada maior Ou seja, o carro foi feito exclusivo projetado pra Track Day Inclusive esse carro tá virando um tempo do caramba aqui na nossa pista de Cabo Grande Só pra vocês terem uma ideia Eu não virei com o meu Sandero RS no Track Day o que esse carro virou Esse carro virou 1,53 na nossa pista Se eu não me engano, acho que eu virei 1,55, né? Foi, acho que foi 1,56 É, 1,55 ou 1,56 do Sandero RS Esse aqui virou 1,53 Só pra vocês terem uma ideia do tanto que esse carrinho tá andando Lógico, a gente tá falando de Track Day, né? A gente não tá falando de tirão reto Que é o que a gente vai fazer agora de arrancada Mas, só pra vocês terem uma ideia Do que que o Golf vai enfrentar agora Ele tá tudo aliviado Deve pesar esse, sei lá, 780 quilo Do jeito que ele tá aí agora É relação, peso Aliás, é relação agora Peso versus potência, grisada Aqui tem um pouco mais de potência, com certeza Só que tem muito mais peso do que o Ford Ka Bora pro game? Bora agora Vamos ver o que que vai dar? Fechou Chama Rapaziada, esse comparativo aí a gente vai fazer só no rolling, tá? Porque o Igor falou que o carro dele Sai parado, patina demais da conta E a primeira é muito curtinha do Ford Ka Ou seja, e aqui é longa Ele falou, não, Camargo Vamos sair de uma segunda 50 que é melhor Então fechou Depois não vai fazer uma de terceira, alguma coisa Vamos desenrolando no meio do vídeo aí Bora lá Bora Bora 3, 2, 1, vai É, a golfeira tá Cara, esse golfinho vai dar Vai dar azia, velho Daqui um dia Olha lá no retrovisor Daqui um dia esse caim vai dar trabalho, velho Na hora que a gente ajeitar esses detalhezinhos Pra tempo ajeitar, meu amigo Segura o retorno Cara, que carri da hora, velho E detalhe, tá? Não posso pisar 100% Eu pisei 100% agora Sonda velha, deu Marcou 60% Quem tá grudado o zóio na sonda ali, olhando Tá vendo o que tá acontecendo Vai do que agora? Vamos volta Ué Deixa eu ver se não escapou nada ali Porque Padrão Acelerado o carro Terceiro 80 3, 2, 1, vai Top da galáxia Você é louco É, eu acho que já deu já Quer fazer uma parada? Tentar? Vai dar ruim pros dois, né? Eu acho que já deu, né? Porque Não vai, né? Tá andando mais Não vai andar mais Não tem jeito Né? Vai ficar esquentando O meu Vai ficar esquentando o seu É por isso que eu pergunto O que você acha? Você já tem a convicção Então Porque tem gente que acha Que fala assim Não Daqui a pouco vai melhorar É Então é isso aí Vamos voltar lá pro box Tá muito quente aqui É isso aí, cruzada Comparativo entre o Ford Ka Do nosso Golfão 180 Stage 2 Cara, você é louco Ford Kazinho pro track day Não tem coisa melhor Chama O Golfo tá ruim de freio, mano Arrumar esses freios dele Na verdade foi feito Os freio tudinho desse Golfo Mas eu acho que as pastilhas Não são de uma qualidade boa Porque não tem aquela freada boa Tá ligado? Não dá aquela freada Pra você parar mesmo Tá aí Mais um vídeo finalizado Com sucesso Golfão A gente tá Assim, o potencial Potencial do carro A gente já tinha mais ou menos Uma ideia de como tava Como é, né Na verdade, né O potencial do Ford Ka Do HB20 também A gente já Já conhece um pouco E a gente não conhecia nada Sobre esse carro E agora a gente passou A conhecer um pouquinho Viu que Mexendo ali Mexendo aqui Ajeitando aqui Ajeitando ali Tem um grande potencial De não tomar pau De Upstage 3 Já melhora É, já melhora A turbina é original A turbina é original Eu acho que se fizer Um upgradezinho Colocar uma K04 Aqui já muda a cara Também, né Nossa Ele já vira do caralho, né Mas eu não sei Agora O tanto que eu vi Que isso aqui Quando alivia peso Melhora Se fizer uma maneira Um trabalho de aliviar peso Você acha que é melhor Do que aumentar a potência Eu acho que é Mais barato Mais barato E vem tempo Dá resultado Vem tempo O duro que esse carro Você viu É tipo Não tem o que fazer É forro de porta Tudo de couro De não sei o que E biriri com bororó Você tinha que tirar banco Só, né Porque banco Esse banco é pesado Esses bancos Dele pesa, meu amigo Não, e os de trás também Os de trás também Pesa pra caramba Isso aqui pesa, bicho Você é louco Tá bom Não, tá ótimo Tá ótimo É assim É aquele carrinho de passeio Que a gente usa pra brincar Então a gente já sabe agora Qual que é o desempenho do carro Entendeu? Exatamente Você não tá montando É, não É um carrinho pra nós andar Viajar Brincar Quando precisa brincar A gente já sabe o potencial do carro agora Show de bola Justo mesmo Mais uma vez, Igor Obrigado Obrigado Tamo junto, nego Parabéns Ford Kazin É do mal Anda demais da conta Cara Esse surpreendeu hoje, hein Tanto no Track Day Com o tempo que virou de 153 Quanto nos comparativos que ele fez hoje Isso é louco Show de bola Grisado Vou deixar o link do Instagram Do Igor aqui Pra vocês conhecer um pouco mais Da história do Ford Ka Conhecer um pouco mais Da história do HB20 Inclusive o HB20 agora vai vir em Stage 3 Vai vir um carro feito também pra pista Com suspensão pra pista Turbina maior Vai ser bem da hora Então entra aí na descrição do vídeo Já segue ele lá na página dele E fica ligado lá Que ele vai mostrando aí Os upgrades que ele vai estar fazendo no carro Grisado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo